A fauna e a flora são surpreendentes e parece nos dar boas-vindas. A fauna e a flora são surpreendentes e parece nos dar boas-vindas. A fauna e a flora são surpreendentes e parece nos dar boas-vindas. A fauna e a flora são surpreendentes e parece nos dar boas-vindas. A fauna e a flora são surpreendentes e parece nos dar boas-vindas. Pela trilha cercada de pedras, regatos e matas chegamos ao poço principal. O cenário é fascinante e chama a atenção pela sua exuberância, a grande profundidade e a água cristalina e abundante. Perfeito para um pequeno mergulho. Temos a sensação de ser os primeiros visitantes. As águas límpidas do rio Santo Antônio despencam de uma altura de 80 metros, formando uma bela piscina, que recebe sol praticamente o dia todo. A fauna e a flora são surpreendentes e parece nos dar boas-vindas. Muito comum nesta região, a arnica é uma planta medicinal com propriedades analgésicas e anti-inflamatórias. A garagem de pedra, um mirante natural, de frente para a Babilônia, serra paralela à canastra. Construída para guardar automóveis, fica a dois quilômetros da sede, pois o seu acesso só era possível a cavalo ou em carro de bois. Entre as duas muralhas estende-se o imenso Vale dos Cândidos, nome emprestado de tradicional família, proprietária de grande extensão de terras na região. No início da tarde, sem pausa para o almoço, vamos para o Alto da Casca Danta, a primeira e mais bonita queda do Rio São Francisco, a 14 quilômetros de sua nascente histórica. Depois da primeira queda, forma-se um grande poço. O rio segue por uma garganta e cai de quase 200 metros de altura. A principal atração do parque tem um mirante natural, a 300 metros acima da cachoeira, ao redor do qual a natureza se apresenta imponente e majestosa. Nenhuma fronteira diante dos olhos. Ao longe, o rio transparente desliza em seu leito em formação e desaparece no horizonte. Um belíssimo espetáculo! No caminho de volta, uma surpresa agradável. Um ilustre morador do parque, de anatomia curiosa. O tamanduá bandeira, que se alimenta principalmente de formigas. Um modelito original. Seguimos para a cachoeira do Rolinho. Uma pequena amostra do Cerrado Mineiro e suas variações. Campos limpos, cerrado propriamente dito e matas de galeria. Em breve, esta área só poderá ser visitada com acompanhamento de um guia, por ser habitat natural do pato mergulhão e possuir algumas espécies raras de orquídeas. São as ferramentas mais um lenguas. Obrigado.